Eu tô aqui com a dona Jurema que tá se aproximando pra conversar conosco, também é uma pessoa que faz uso de uma muleta e tem o problema pra se deslocar aos lugares. Bom dia, boa tarde dona Jurema! Vim aqui ver as suas reclamações a respeito da nossa rua aqui. A senhora teria algum pedido a fazer pra administração, pra secretaria de obras, pro vereador? Arrumar as estradas, tem que arrumar, porque eu ando aí com a muleta, pra levar o nenêzinho na creche ali, tem que sair caindo nos buracos. Ah, tem mais o transporte de um nenê também? Sim, eu levo ali na creche, na rodélia, e daí eu tenho que levar a pé com essa muleta. O pessoal me informou também que foi trazida uma pessoa doente esses dias, que foi trazida no colo, porque a ambulância não conseguiu entrar. Então aí a senhora pede que sejam tomada providência para o conserto da nossa rua. Tá feia a coisa? Ah, esqueceu de nós, nós nos estimamos, pelo amor de Deus! Então tá jóia, Rogério Machado, blogue, agradece e a seu dispor sempre que precisar. Então tá bom!